Natália Mendonça trazendo a informação, ontem nós falamos de uma mulher que por pouco não foi vítima também do Janildo, aquele homem que foi preso, esse aí ó, que foi preso e teria confessado o assassinato da Amélia. Natália, bom dia. Essa mulher que teria sido abordada pelo Janildo, ela já prestou depoimento à polícia? Oi, Oloares, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. A gente prestou sim, agora pela manhã, eu estive com ela também, a gente pôde ali conversar, dava pra perceber o nervosismo dela, o medo e claro, né, a tristeza de relembrar tudo o que aconteceu. Foi uma tentativa de estupro, ela esteve aqui na delegacia especializada no atendimento à mulher em Aparecida de Goiânia e quem ouviu essa mulher foi a delegada Bruna Coelho que tá aqui comigo. Delegada, o que que essa vítima contou em depoimento, o que que ela disse pra você? Bom dia. Bom dia. Ela relatou que foi abordada por esse homem, que utilizava uma bicicleta, o mesmo modo de agir que ele fez com a menina Amélia. Ele tentou levá-la a um matagal, ela argumentou com ele, logo depois ele tentou que ela sentasse no cano da bicicleta, assim como ele fez antes. E ela observou que ao chegar no motoqueiro, ela conseguiu gritar, né, e diante dele ficar despercebido da situação, ela conseguiu correr e acionou a polícia militar. Agora, um detalhe que chama a atenção nessa história é que o dia em que ela foi abordada foi um dia antes do desaparecimento da Amélia, no caso, quarta, já que a Amélia desapareceu na quinta-feira. A forma de agir é a mesma, chama a atenção o fato dela ser uma moça magrinha, pequenininha, até mais fácil dele poder abordar, né? Isso, a gente observa que a forma de agir com as vítimas, a abordagem dele, onde ele quer levar no matagal, em casas abandonadas, é o mesmo. As vítimas também, a compreensão física, são vítimas magrinhas, a mesma cor de pele, é a mesma forma que ele tem de atuar com essas vítimas. Na mesma região também, porque o local onde essa vítima que prestou depoimento aqui hoje foi abordada, fica ali pertinho de onde tudo aconteceu. Isso, é divisa de bairro, né? É o mesmo bairro, é a mesma localização ali que ele atuou, que inclusive é onde também ele vive. Um detalhe, Oloares, essa vítima conta que num primeiro momento ela estava passando pela rua ali por volta de 5h40 da manhã. A gente sabe que esse horário já está claro, já tem ali uma claridade, não está mais escuro. Ela percebe o Janildo parado na bicicleta, mas até então não sabia de quem se tratava, achava que era um homem qualquer. Ele aborda ela num primeiro momento pedindo o celular e tenta levar ela para o mato com essa desculpa, né? Vamos ali para o matagal para você desbloquear o celular. Exatamente, primeiro ele anuncia um assalto, ela entrega o celular e ele quer levá-la ao mato para poder desbloquear. Como ela não vê faca, não vê arma, ela argumenta com ele que não tem necessidade, ela pode desbloquear ali mesmo. Então ele determina o que ela sente no cano da bicicleta para que ele possa conduzi-la a algum local. E ela continua argumentando, mesmo ele anunciando que vai matá-la caso ela não obedeça. Até que ela vê uma terceira pessoa e pede ajuda. Ela se encoraja para poder gritar e sair correndo. É nessa hora que o Janildo também sai desesperado ali com a bicicleta que ele percebe, opa, deu errado. Agora, a delegada faz questão inclusive de ressaltar que a foto dele já foi divulgada, essas imagens que ele passa de bicicleta, enfim, pessoal ali da região. Provavelmente, uma vez que ele tentou fazer isso com essa mulher que esteve aqui, conseguiu fazer com a Amélia. Pode ser que existam outras vítimas também, né, delegada? Isso, há indícios. Ele já respondeu por vários delitos, dentre eles estupro. E nós temos aí a vítima Amélia, tem ele, a última vítima agora que nós ouvimos. E provavelmente ele é contumaz na prática desse delito, dentre outros. E se houver vítimas, nós gostaríamos que elas comparecessem para registrar, para que fosse apurado. Delegada, pode ter vítima de tentativa de estupro, como essa moça de hoje, porque não deu certo o estupro, mas houve a tentativa. Pode ter vítima de estupro que realmente aconteceu. E pode ter vítima que foi estuprada, talvez por esse homem, há muito tempo atrás. Como é que essa vítima deve proceder? A palavra dela basta? Ela tem que provar alguma coisa? Até mesmo para encorajar essas mulheres que estão assistindo a gente. Sim, o importante é comparecer na delegacia e contar os fatos, como aconteceu. Nós vamos atrás de imagens, nós vamos ouvir testemunhas, pessoas às vezes não viram, mas que tenham conhecimento do que aconteceu. Então, o mais importante é nós tomarmos ciência, é comunicar o fato à polícia para que nós possamos agir. Com certeza, obrigada, viu, delegada. Loares, a forma de agir provavelmente é a mesma, abordando as vítimas de bicicleta. A delegada até falou que essa mulher com que a gente conversou hoje, ela é baixinha, até parecia uma adolescente, mas ela tem 24 anos, é magrinha. O Janildo, forte, poderia muito bem ter agarrado ela ali, ela provavelmente não teria conseguido correr. Se aproveitou de um momento ali de distração dele, correu, gritou, pediu ajuda, conseguiu ir embora, mas por pouco o pior não acontece. E outras vítimas podem aparecer, devem procurar aqui a delegacia da mulher, viu, Loares? Natália, aproveitando aqui, né, eu estou recebendo aqui relatos de pessoas que moram na região que o Janildo mora, sugerindo, inclusive, investigação dentro, envolvendo pessoas da própria família dele. Ele, existe algum relato de abuso na própria família dele? É, parece que eu perdi o contato com a Natália, mas só lembrando aqui, tem pessoas pedindo, né, para a polícia ouvir pessoas do convívio da família do Janildo, né, que há, inclusive, informações ali de pessoas que poderiam estar sendo vítima também de violência sexual na própria família, né, Então a gente pede, inclusive, se alguém conhece, se você foi vítima, procure a polícia, não fica calada não, procure a polícia, passe as informações aí, Natália, agora sim, a Natália, conectamos novamente, Natália, vários telespectadores sugerindo para a polícia ouvir meninas da própria família dele, né, a polícia já recebeu alguma denúncia, alguma suspeita de crimes sexuais praticados na própria família por ele? A delegada Bruna, na verdade, está entrando nesse caso agora, porque até então se tratava de um caso da delegacia de homicídios e a pedido do próprio delegado, né, ela ouviu essa vítima, o Oluar está dizendo que tem recebido, até pelas redes sociais, muitos comentários de pessoas dizendo, ah, a delegada deveria ouvir pessoas da família dele, meninas da família dele, enfim, como é que fica o trabalho da delegacia da mulher agora? Porque a gente sabe que quando aparece um caso, pode ser que outros até mesmo dentro da família estejam acontecendo ou tenham acontecido. A delegacia entra nesse mérito também ou depende de uma denúncia? Bom, nós trabalhamos com as denúncias, com a comunicação do delito aqui, claro que no caso dele é um caso específico, então provavelmente haverá outras investigações, até mesmo para saber se há outras vítimas mesmo dentro da família, só que cada delegacia é responsável pela sua atribuição, né, tem a delegacia da proteção à criança e adolescente, a delegacia da mulher, então assim, ou nós aguardamos as denúncias e dentro desse caso especificamente, com certeza outros atos serão, outras ações serão tomadas diante da peculiaridade do caso. Excelente, delegado. Oloares? Natália, eu vou mandar para você no seu WhatsApp aí e por gentileza passe algumas informações aqui para a delegada, porque tem algumas informações sérias, né, que estão chegando para mim aqui a respeito desse Janildo e que talvez a polícia possa, inclusive, ir atrás, né? Obrigado, Natália, parabéns aí à polícia, delegada, que agora é uma outra investigação, né, uma coisa é a que envolve a Amélia, né, o caso está concluído, foi identificado o Janildo, agora tem outras investigações, esse caso aí envolvendo essa nova, essa mulher que foi vítima de tentativa, né, que foi abordada, tem também a história, né, para investigar o sangue e outros detalhes envolvendo o Edmar, que também foi o primeiro suspeito e certamente vão surgir outras histórias também. Eu vou mandar no seu WhatsApp, Natália, que aí, por gentileza, repasse para a delegada essas informações que eu estou recebendo aqui no Balanço Geral.